Eu tenho um chão aqui Lute 99 B B B split B Nossa toma Mais dois Mais dois Toma Mareco Bebeza Minha canada NICE NICE I have one thing up there On one 2 bolhas 2 bolhas O que é isso? NOOOO! NOOOO! Watson! He knows I'm here. If that's the guy. Let's see, if I go in the smoke, is he gonna shoot me? Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, man. I overheated. MEOW! Come on down, come on down. ARRR! What the hell, man? What the hell, man! Yeah, yeah, he's one of them flashed. Ct, 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 Ct. I can't hear. Ct, I hear all your voice. I don't hear her. This guy who killed you from Ct, he flashed for his friend from P. Faça, faça wo é rude, se não derrubar, não vai sair de casa, você vai ficar, não vai sair de casa Aaah, não faça Não, 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 não já, não, não, não! Cala! Sai, sai, sai! Fala não Fácil? O que é isso? O que é isso? O que é isso? R$1? 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 R$1 R$1? 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 Não... Não... can i get a headshot three two one three two one one three three come on off yeah i did nice try bitch oh all right nice bad luck one more busy oh what the fuck oh guys guys okay 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 yeah man fuck fuck nice okay 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 come 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 in his moment oh he's low as well yes O que é isso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma